Os tiozinhos estão dominando Tiozinho, hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se ajunta com o tiozinho Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se ajunta com o tiozinho Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se ajunta com o tiozinho É careca, barrigudo, aposentado, narigudo Tá podendo, tá com tudo, vale a pena, vale tudo É careca, barrigudo, aposentado, narigudo Tá podendo, tá com tudo, vale a pena, vale tudo Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se anjo tá com tiozinho Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se anjo tá com tiozinho Pode ter 40 anos, pode ter 50 anos Pode ter 60 anos, elas falam Tô amando Pode ter 40 anos, pode ter 50 anos Pode ter 60 anos, elas falam Tô amando Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se anjo tá com tiozinho Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se anjo tá com tiozinho Quer namorar, quer beijar, quer passear De frente pro mar, quer abraçar, quer enganhar Não pode falhar, não pode falhar Quer namorar, quer beijar, quer passear De frente pro mar, quer abraçar, quer enganhar Não pode falhar, não pode falhar Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se anjo tá com o tiozinho Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Hoje a mulherada quer casar e quer namorar Até se anjo tá com o tiozinho